Viva Mariana Mariana fala G Mariana fala H e fala I É Ana, Viva Mariana Mariana fala J Mariana fala K e fala L É Ana, Viva Mariana Mariana fala M Mariana fala N, fala O, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana Mariana fala P Mariana fala Q, fala R, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana Mariana fala F Mariana fala P, fala U, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana Mariana fala B, Mariana fala W, fala X, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana Mariana fala Y, Mariana fala Z, é Y, é Z, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana